Por falar em Olimpíadas, nós vamos destacar o tênis de mesa, modalidade dominada pelos asiáticos, que é muito praticada em todo o Brasil, cresce muito aqui em Sergipe. O tênis de mesa, mais conhecido como ping-pong, se originou na Inglaterra no século XIX. É um esporte muito popular e com grande número de jogadores pelo mundo. Em Sergipe, ganha mais adeptos a cada dia. Nos últimos anos, o tênis de mesa de Sergipe cresceu muito. Com a criação da Academia de Tênis de Mesa, nos últimos seis anos, a gente vem crescendo um absurdo, a nível Nordeste e Brasil, nos últimos seis anos. A bola é leve e voa com facilidade. Para se dar bem nesse esporte, é preciso redobrar a atenção, ter agilidade e velocidade, além, claro, de um bom reflexo. E para saber um pouquinho mais sobre esse esporte, a gente veio à Academia Sergipe Pana de Tênis de Mesa e vamos falar agora um pouquinho com o Guido Borges, que é o presidente da federação, saber como é que a gente pode jogar esse esporte, que inclusive faz parte das Olimpíadas, né? É, exatamente. É um esporte olímpico, né? E a gente tem que imaginar como se a mesa de tênis de mesa fosse uma quadra de tênis de campo, em que o jogador tem que tentar acertar o lado do adversário e torcer para que o adversário não acerte o seu lado. E para não perder nem o lance, fique ligado nas regras. Saque correto. No tênis de mesa, você primeiro tem que acertar na sua mesa, para depois acertar na mesa do adversário. Marcar ponto. Você acerta na mesa do adversário e fica torcendo para que ele erre a sua. Então, a falta seria mandar a bola fora ou mandar a bola na rede, por exemplo, e a bola não pode acertar a mesa. Pontoação. A bola não pode tocar a mesa mais de uma vez. É, e se isso acontecer, é ponto para o adversário. Agora é só acompanhar as sessões de tênis de mesa nas Olimpíadas do Rio 2016, que começam no dia 6 de agosto, às 9 horas da manhã. O Brasil tem um representante muito forte no tênis de mesa, que é o Hugo Caldeirano. E quem sabe aí, existe possibilidade de conquistar uma medalha para o Brasil aí. E você pode assistir aqui, na sua TV Atalaia Rede Record. E você pode assistir aqui.